Eu chamo agora a vereadora de São Paulo, presidente da Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo, a vereadora Erika Hilton, a quem é cumprimento pela eleição como deputada federal, com uma votação magnífica. Olha, 256.903 votos, será a primeira deputada federal transvestigênero do país, que tenha muito sucesso aqui na Câmara dos Deputados, como vem tendo na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada, ministro Alexandre. Eu não sei se terei condições de fazer uma fala tão concisa, porque dividirei com o meu colega. Não, pode falar cinco minutos. Ah, obrigada, ministro. Obrigada. Bom, quero ressaltar a importância dessa audiência pública diante do cenário que o país vem enfrentando, com aumento da população em situação de rua, com graves violações dos direitos humanos. A pandemia, o atual governo precarizaram ainda mais a vida desta população e, representando a Comissão de Direitos Humanos, trago aqui alguns relatos de inspeções que a comissão realizou em centros de acolhimentos na cidade de São Paulo. Infelizmente, ministro e aqueles que nos ouvem, a realidade dos centros de acolhimento são realidades insalubres. Nós encontramos percevejos, nós encontramos cocô de pombos, nós encontramos pombos nos refeitórios, nós encontramos vasos sanitários entupidos, aonde as fezes saíam para fora dos vasos. A realidade com que a Prefeitura de São Paulo vem tratando a população em situação de rua é algo extremamente assustador. Muitas vezes, os usuários desse serviço, ministro, nos procura dizendo que preferem as ruas aos espaços de acolhimento e acho isso de extrema gravidade. Não apenas pela questão da insalubridade em si, mas muitas vezes pela forma com que aqueles que estão administrando esses espaços tratam esses indivíduos. Muitas vezes querem tutelar a população em situação de rua, como se as pessoas em situação de rua não fossem seres humanos que tivessem vontades próprias, que merecessem ser ouvidos, que tivessem autonomia. Acho que é importante trazer como proposição a esta Corte que haja inspeções judiciais dentro dos espaços de acolhimento. Esta é uma das proposições que trago aqui para que esta Corte possa avaliar. Também gostaria de trazer como proposição que a gente possa, as prefeituras possam priorizar muito mais os programas de moradia social aos espaços de acolhimento. Nós precisamos garantir a autonomia da população em situação de rua. Nós precisamos garantir a empregabilidade da população em situação de rua. Sugiro também a esta Corte que pense em programas de operação-trabalho como pote, que amplie a vaga, que amplie o programa para que esses indivíduos que se estão, por algum motivo, vivendo em situação de rua, possam encontrar no poder público amparo e não os cenários de violências que nós vimos ocorrendo nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade. Nós estamos diante, nós passamos em São Paulo a operação baixas temperaturas, nós passamos em São Paulo um aumento da população em situação de rua e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal recebe inúmeros relatos de violência, de brutalidade, de tratativa extremamente agressiva com relação aos pertence. Nós estamos falando da violação da integridade física, nós estamos falando da violação patrimonial, é preciso fazer valer os direitos constitucionais à população em situação de rua. É grave o que nós estamos vendo, nós estamos vendo este aumento crescente e, por isso, estamos aqui, cumprimento esta Corte por trazer este tema a esta Casa, por debater esta grave questão e acho que, talvez, se nós focarmos na questão da moradia, na questão da empregabilidade e na melhoria dos espaços de acolhimento, porque não nos basta apenas ter espaços de acolhimento. Nós precisamos de espaços de acolhimento com salubridade, nós precisamos de espaços de acolhimento que respeite esta população, sem falarmos, é claro, na parcela da população em situação de rua da comunidade LGBTQIA+, que é brutalmente hostilizada. É hostilizada por fazer parte da população em situação de rua e é hostilizada por fazer parte de um grupo que é vítima do preconceito, que é vítima do estigma e que é vítima da marginalização e que isso se reflete na tratativa com que esses órgãos têm com esta população. Então, é preciso também desenvolver políticas específicas e, talvez, pensar em espaços de acolhimento específicos, porque são particularidades específicas por parte desta população. Então, vejo que meu tempo já se encerra, agradeço mais uma vez ao ministro pelos cumprimentos, agradeço pela generosidade do tempo, espero ter contribuído. A Comissão de Direitos Humanos tem um dossiê completo de todas as inspeções realizadas nesses centros de acolhimento e, se for do interesse desta Corte, teremos prazer imenso em encaminhar a esta Casa para que possa ser avaliado tudo aquilo que nós apuramos das graves violações de direitos humanos e, eu diria mais, de direitos sanitários. É impossível dizer que qualquer indivíduo em sã consciência possa conviver com a imundice, não há outra palavra, que nós encontramos dentro dos espaços de acolhimento da cidade de São Paulo. Muito obrigada, ministro.